Olá, o Disque 100, Serviço de Recebimento de Denúncias contra Violações de Direitos Humanos, completou 10 anos. Que balanço pode ser feito? De que forma essa ferramenta vem ajudando a população brasileira? No NBR Entrevista, vamos conversar com Irina Batti, coordenadora-geral da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Olá, Irina, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Obrigada. Irina, como é que funciona o Disque 100? O Disque Direitos Humanos é um serviço de utilidade pública, de emergência, inclusive, por isso é disponibilizado o número 100, que a população pode acessar 7 dias por semana, 24 horas. É uma ligação gratuita, que pode ser realizada por qualquer terminal telefônico, celular, telefone público, telefone de casa, do vizinho, enfim. E que possa, inclusive, servir de canal, não só para realizar denúncias de violação de direitos humanos, mas, inclusive, para comunicação e orientação sobre direitos humanos. De onde surgiu a ideia de criação desse serviço? O serviço surgiu em 2003, a partir de uma provocação do Movimento Nacional de Criança e Adolescente, que, preocupada com os crescentes casos de exploração sexual, provocou o governo federal a ter um instrumento e um canal de comunicação de casos de exploração sexual. Na época, o governo federal estabeleceu um convênio com uma organização que se chamava Abrapia, que organizou o serviço e, por meio de um 0800, ofereceu esse canal à população. Após isso, o serviço foi feito em parceria também com outras organizações da sociedade civil, como Secria, que atua na defesa da criança e do adolescente, também nessa temática de exploração sexual de criança e adolescente. E, a partir de 2010, se abriu para outros públicos, principalmente pessoas idosas, LGBT, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua e, por último, em 2013, pessoas em privação de liberdade. Para além disso, nós também registramos casos como comunidades indígenas, comunidades quilombolas, comunidades tradicionais como todos, enfim, e violação de direitos humanos de toda a população brasileira. Quais são as principais denúncias que chegam no Disque 100? 70% dos nossos casos ainda são referentes à criança e adolescente, seguido de pessoas idosas, pessoas com deficiência e a população LGBT, que somando são a maioria dos nossos casos. Os demais casos, como a população de rua e outros casos, somam um número menor. O que tem também crescido bastante são os casos de denúncia de privação de liberdade, mas como começou, os dados já serem organizados a partir de março de 2013, ainda não temos uma linha histórica que possa apontar um crescimento em relação aos outros anos. Mas os casos de crianças e adolescentes são os maiores casos ainda. Elas são as principais vítimas, então, das violações? Eu não diria que as principais vítimas, mas acho que todo um contexto como o fato da própria sociedade tutelar a criança e o adolescente, que ser objeto de tutela da família, da escola, do Estado, a própria prioridade legal que a Constituição Federal dá a crianças e adolescentes, faz com que a preocupação da população se torne maior para esse público. Além do fato que o DISC-100 é historicamente conhecido para denúncias de crianças e adolescentes. E os agressores? Quem são esses agressores? Os agressores, infelizmente, para a grande maioria dos públicos, ainda são os que estão mais próximos às vítimas. Tanto para crianças e adolescentes, quanto para pessoas idosas e pessoas com deficiência, em geral, são pessoas do convívio dessas vítimas, próximas ou da própria família, ou do convívio do entorno, os vizinhos, a própria escola, enfim, alguém que tem uma relação direta com a vítima. Para a população LGBT e a população em situação de rua, em geral, são agentes externos, pessoas desconhecidas ou até mesmo, muitas vezes, o próprio Estado, enquanto agente público, no não acolhimento, na discriminação de acesso a serviços públicos, principalmente para a população em situação de rua, que muitas vezes vê no serviço público os seus direitos cerceados. E a partir da denúncia, o que é feito? As denúncias são registradas por uma equipe bastante qualificada. Depois de registrada, ela é analisada por uma outra equipe, que tem muito conhecimento da temática de direitos humanos e, após análise, é verificado os encaminhamentos que é feito para essa denúncia. Os encaminhamentos, eles são baseados, obviamente, no ordenamento legal e jurídico brasileiro e a rede, que nós chamamos de rede de proteção e promoção dos direitos humanos, que estão lá nos estados e municípios, recebe as nossas denúncias. É importante frisar que o Disque Direitos Humanos tem como prioridade a proteção da vítima. Obviamente que o quanto mais rápido nós conseguirmos tirar aquela vítima de uma situação de direitos humanos, e uma violação de direitos humanos, é este o papel do Disque Direitos Humanos. E, para isso, a Secretaria, para além de oferecer o serviço, também tem qualificado a ponta, como, por exemplo, a equipagem dos conselhos tutelares, que a Secretaria vem desenvolvendo desde o ano passado, financiando e desenvolvendo, como uma política de proteção integral às crianças e adolescentes. Para que essa denúncia não acabe na denúncia. Exatamente. E não só encaminhar para o Conselho Tutelar, por exemplo, a denúncia, mas qualificar o Conselho, dando instrumentos para que ele possa acompanhar. Porque, às vezes, o Conselho Tutelar tem uma boa vontade, tem desejo de acompanhar, sabe da sua obrigação, mas não tem o carro, não tem o instrumento, não tem o fax para receber a nossa denúncia, não tem o computador para digitar um ofício, enfim. Por isso, a Secretaria se preocupou em dar esses instrumentos para qualificar a proteção integral de criança e adolescente, assim como pensando nas outras populações, outras políticas de qualificação. E são 10 anos do Disque 100. Qual é a avaliação que se pode fazer desde então? Pode parecer, nesses 10 anos, como nós dissemos, começou-se com criança e adolescente, mas o número de ligações que o serviço atendeu até hoje é extremamente alto. São mais de 5 milhões de ligações, aproximadamente meio milhão de denúncias registradas nesse período, nesses 10 anos, e isso mostra, acho que, a grande confiança que o Disque Direitos Humanos tem para a população brasileira. A grande preocupação agora é, para além de ampliar e de divulgar o serviço para populações que estão nos interiores, em regiões mais distantes dos grandes centros, que não têm tanto conhecimento do serviço, é principalmente qualificar a ponta, dar instrumentos para a rede poder acompanhar a denúncia e ajudar as vítimas de violações de direitos humanos. O brasileiro conhece esse serviço? Ele utiliza bem esse serviço? Os números do Disque Direitos Humanos mostram que cada dia mais, mais brasileiros e brasileiras conhecem o serviço, conhecem o Disque Direitos Humanos, mas nós sabemos que muitos brasileiros, principalmente nas regiões distantes do país, até pela porcentagem de ligações que a gente recebe dessas regiões, ainda não conhecem amplamente o serviço. E, para isso, nós estamos cada vez mais ampliando as nossas divulgações, fazendo parcerias e campanhas, principalmente, como na campanha do Carnaval, da prevenção à violação de direitos humanos de criança e adolescente, em parcerias com outras instituições, com o Ministério Público, com o Conselho Estelares, para que a gente consiga lá na ponta um cartazinho, um folderzinho, até mesmo um bilhetinho, e fazer com que as pessoas conheçam o Disque Direitos Humanos. Qual a importância de um serviço como esse para combater as violações de direitos humanos? Da nossa experiência, nesses 10 anos, a gente pode dizer que a importância é salvar vidas. Por incrível que pareça, muitas vidas já foram salvas por uma simples ligação. Um cidadão que, preocupado com aquela violação que observava, ligou no Disque Direitos Humanos e salvou muitas vidas. Tivemos casos como uma criança que foi trancada em casa pela sua mãe, resolveu viajar e deixar a criança sozinha, de 4 anos, aos cuidados à distância de uma vizinha. E, felizmente, os vizinhos se revoltaram com a situação, entraram em contato com o Disque Direitos Humanos, que acionou uma delegacia e tirou aquela criança, porque, com certeza, ela não conseguiria resistir e sobreviver a 4 dias sozinha. Outras coisas como crianças que foram resgatadas de exploração sexual nas estradas brasileiras. E a gente conta muito com a ajuda, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal, que nos ajuda nessas investigações e nessas excursões nas estradas brasileiras. Crianças que sofrem abuso sexual e que, felizmente, as pessoas também denunciam. E é possível, a partir da denúncia, encaminhar diretamente uma delegacia que vai prontamente apurar e já pega o suspeito, o violador, no mesmo momento da denúncia. Então, há, sim, esse objetivo maior, como a gente disse, de proteger as vítimas e também salvar as vítimas de violações de direitos humanos. Qualquer pessoa pode denunciar? Qualquer cidadão e cidadã brasileira pode denunciar, ligar no CEM, só discar 1-0-0 de qualquer telefone e fazer essa denúncia. A denúncia pode ser anônima, se a pessoa tiver, temer pela sua vida, enfim, se tiver também envolvimento com a denúncia e quiser resguardar a sua identidade para não ter problemas futuros. Pode ser feita também de forma sigilosa. Ela vai receber um número de protocolo e, pelo mesmo número, CEM, ela pode acompanhar o andamento da sua denúncia. Nós encaminhamos e, depois, posteriormente, ficamos cobrando dos órgãos respostas acerca do que é feito. Infelizmente, nós ainda não temos o número de respostas suficiente àquilo que nós desejaríamos, mas tem crescido cada vez mais. Hoje, gente, aproximadamente 20% das denúncias, nós já temos as respostas, nós tínhamos bem menos anteriormente. Estamos implementando instrumentos para aumentar o número de respostas, mas isso também não significa que a rede não atue. O que a gente sabe é que a rede não tem tantos instrumentos para nos responder e, obviamente, é muito melhor do que ela vá acolher a denúncia e vá enfrentar essa violação do que fique burocraticamente se preocupando e nos encaminhar ao ofício dizendo o que foi feito. Então, nós temos uma grande parceria com os órgãos que fazem o acolhimento e a proteção e responsabilização dos fatos. Sabemos que eles atuam e estamos implementando também instrumentos para que qualifiquem esse atendimento. E as metas para cada 2014, para esse ano, quais são? Com certeza não é aumentar o número de denúncias. E por que a gente diz isso? Porque o objetivo da Secretaria é que diminua, obviamente, as violações de direitos humanos e que, possivelmente, num futuro próximo a gente consiga viver num país onde as violações de direitos humanos não existam. Mas como a gente sabe que esse futuro não está tão próximo como a gente gostaria, as metas seriam qualificar ainda mais a rede, possibilitar maiores instrumentos para que ela possa desenvolver o seu trabalho e nos responder do seu feito, daquilo que foi acompanhado, e possibilitar ainda mais à população brasileira canais e instrumentos para que ela conheça o Disque Direitos Humanos. Então, vamos lembrar. Qualquer um pode ligar, a ligação é anônima e qualquer tipo de violação de direitos humanos. É isso? Exatamente. A ligação pode ser anônima, sigilosa ou até identificada, se o demandante preferir. Qualquer pessoa pode fazer essa ligação em qualquer horário do dia, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos, feriados, Natal, Ano Novo, Carnaval, enfim. O Disque Direitos Humanos funciona 24 horas e é um serviço de emergência que cuida estritamente de violações de direitos humanos. E a ligação é gratuita. E a ligação é gratuita. Irina, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Outras informações na página da Secretaria de Direitos Humanos. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora na sua tela. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.